Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. De coração aberto e com grande confiança, vamos nos deixar tocar pela graça da escuta da Palavra Santa de nosso Deus, construindo em nós e em nosso meio um novo caminho. Inspire-nos a presença amorosa de nossa amada Mãe Maria pela exemplaridade de sua escuta amorosa. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Tomei cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes a força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Amado irmão, amada irmã, cuidado amoroso de Jesus para com seus discípulos é precioso nessa indicação. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. E por isso amorosamente o Senhor nos diz, Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes a força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. É oportuno e precioso acolher a indicação da homenia de um autor do século II, quando recomenda Procuremos fazer parte do número daqueles que dão graças a Deus, porque os serviram durante a vida presente e não queiramos ser do número dos ímpios, que serão condenados no juízo. Eu próprio, apesar de ser um grande pecador e sujeito a tentações e a muitas ciladas do demônio, esforço-me por seguir o caminho da justiça para conseguir ao menos aproximar-me dela, pelo temor do juízo futuro. Pratiquemos, irmãos e irmãs, a justiça e alcançaremos a salvação. Bem-aventurados os que obedecem a estes preceitos, mesmo que por breve tempo tenham de sofrer neste mundo, colherão um dia o fruto incorruptível da ressurreição. Não se entristeça, portanto, o homem piedoso, se no tempo presente tem que de suportar a adversidade, porque o tempo da felicidade o espera. Então voltará à vida juntamente com seus pais e será feliz por toda a eternidade sem qualquer sombra de tristeza. Não nos deixemos também perturbar ao vermos que os maus prosperam e os servos de Deus sofrem adversidades. Convençamos-nos disso, irmãos e irmãs, travamos o combate do Deus vivo e exercitamos-nos nesta vida para sermos coroados na vida futura. Nenhum justo recebeu imediatamente a recompensa, mas teve de esperá-la pacientemente. Se Deus concedesse depressa a recompensa dos justos, faríamos da piedade um negócio, daríamos a impressão de queremos ser justos por amor ao lucro e não por amor à piedade. É por isso que o juízo divino perturba o espírito que não é piedoso e torna-lhe mais pesadas as cadeias. Nossa confiança amorosa nos sustente no caminho e nos livre de todo o mal. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.